Estamos aqui no bairro da Conceição, aqui na rua Jornalista, Antônio Maranhão. E aqui vai ser asfaltada aqui já. Graças a Deus, né, os moradores aqui da Conceição agradecem, né. Só lembrando também que essa rua aqui, ela sai em frente aqui na reserva Carne Jó, tá certo? Vocês que são cidadão morenense, que estão fora daqui de Moreno, né, deve ficar na lembrança agora, né, porque faz tempo que aqui, quando chove, aquela buraqueira, aquele problema todo, mas agora, né, estamos aqui com a equipe da Prefeitura, Edmilson Cupertino, Prefeito, Vice Zé do Ônibus, e algum secretariado, né, a Defesa Civil também está por aqui, tá certo? E vamos mostrar para vocês todo o andamento aqui para o nosso canal Júnior Mostra. Olha aqui, começando dali de cima. Aqui, ó, o asfalto passa ali em cima, a principal matadora ali, ó. Matador, Conceição, e aqui é o bairro da Conceição, viu? E a gente vai mostrando para vocês aqui todo o andamento para o nosso canal Júnior Mostra. Aqui no loteamento, Conceição, é um momento de muita alegria para essa população aqui no loteamento. É um momento em que a gente vê a responsabilidade... Mostrando aqui, tem várias pessoas, só lembrando aqui também esse prédio aí. Quem mora é o vereador Tuca do Ônibus. Júnior Mostra, mostrando para vocês. Queremos registrar também a presença... Já se encontra aqui o prefeito, o vice-sé do ônibus e alguns secretários. Marcos Gadeira Júnior, pela sua presença. Agora com a palavra, vereador Joel do Conselho. Vamos festejar. Cada cá está dando uma palavazinha rápida. Queremos chamar aqui também o secretário de obras, ao senhor Fernando Garcia. Agora com a palavra o secretário de obras, Fernando Garcia. Muito prazer que a gente, nessa tarde, está aqui na rua a jornalista Antônio Maranhão, para dar o início, o reinício, a essa pavimentação dessa rua. Obra essa que está paralisada desde junho de 2020. Uma obra que estava travada da Caixa Econômica. E a gestão e a equipe de obras, com a equipe de planejamento, conseguiu destravar esse convênio, esse recurso. E hoje nós estamos aqui dando a hora de serviço. Estamos aqui com o prefeito, com os colegas. O Ricardo, o representante da empresa. A partir de segunda-feira já vai ter um topógrafo aqui, já fazendo todo o processo, analisando a rua, vendo como vai ser iniciada. Mas o bom é que nós estamos aqui para trazer uma boa notícia a essa população. E muito em breve, essa rua, essa poeira aí vai ter seu fim. E as pessoas poderão andar na sua roupa pavimentada, com calçada, com linha d'água, com meio fio, com drenagem, com tudo que ela tem direito. Então nós só temos a agradecer, agradecer a equipe, a Secretaria de Obras, que não tem medido esforços para destravar as coisas, para fazer as coisas acontecerem no nosso prefeito, que sempre tem dado apoio, dado carta branca para que a gente possa correr atrás. E é isso. Hoje é o primeiro passo. Em breve nós estamos voltando aqui para inaugurar uma nova rua no bairro da Conceição. Boa tarde a todos. É com satisfação que nós estamos aqui para iniciar, assinar essa ordem de serviço. E, com a brevidade possível, a partir de segunda-feira estaremos iniciando nosso trabalho. Inicialmente com o levantamento de campo e sucessivamente com as obras propriamente ditas. Acredito que aqui, no mais tarde, há 90 dias, essa rua será em treze. Agora com a palavra o vice-prefeito da cidade de Moreno, Zé do Ônibus. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por esse momento maravilhoso que ele tem nos concedido de nós estar aqui, fazendo esse trabalho. em nome do prefeito, eu cumprimento todos os secretários, os vereadores. Em nome do secretário, eu cumprimento todas as equipes deles que estão aqui, fazendo presente, porque sabemos do trabalho de todos que estão aqui, porque é uma satisfação nós estarmos aqui nesse momento, nesse tratamento de concessão. Sabemos da dificuldade de muitos que estão aqui, e esperado, né, por essa obra que está aqui, que vamos iniciar agora nesse trabalho. E dizer a vocês, sabemos que mais de 30 anos que vocês estão aqui nesse loteamento de concessão, e até o momento, várias pessoas já passaram por aqui, vários gestores, mas não vieram dar uma satisfação a vocês, nem melhorar o loteamento de concessão. Mas a nossa gestão aqui, junto com o Edmilson Cupertino, vocês sabem, e tem visto o trabalho de nós aqui na cidade, viemos aqui dando início, a primeira rua que nós vamos dar início nos bairros, é aqui do loteamento de concessão, porque sabemos da necessidade de vocês. Sabemos que vocês anseiam este momento, não só esta rua, mas várias outras que vão sair aqui, e nós estamos aqui para inaugurar e comemorar as ruas. Sabemos que nós temos aqui, já era para ter saído, um projeto do nosso deputado federal, pastor Francisco Chiorico, também não já saiu, porque a gestão que estava errada no projeto, eram quatro ruas e só colocaram três. Mas nós aqui, estamos aqui, temos aqui os nossos amigos, que estão aqui, como o secretário falou, para destravar aquilo que estava travado. Nós viemos para fazer a diferença. Porque amar a cidade é cuidar das suas ruas. Vim para cá, Edmilson Cupertino! Prefeito da cidade de Moreno, com a palavra agora, Edmilson Cupertino. Júnior Mostra, se inscreva no canal, deixa o like para nos ajudar. Meus amigos e minhas amigas de Moreno, boa tarde a todos. Meu cumprimento, em nome de todo secretário, eu quero aqui, em nome da secretária de Educação... Para quem não conhece, ao lado é a esposa dele, Nova Vera, secretária de Educação. Eu quero agradecer a todos os vereadores, principalmente aqueles aqui presentes, nosso amigo Elisiel, nosso amigo Tuca, nosso amigo Joel do Conselho. O presidente da Câmara, ele falou que vinha para cá, mas eu acho que aconteceu algum incidente. Ele não pôde comparecer. Mas todos os vereadores também contribuíram para que essa obra aconteça. A gente está fazendo um trabalho de parceria, e eu venho dizendo sempre, gente, que é uma Câmara eficiente, uma Câmara que está olhando para o futuro. Mesmo com toda dificuldade, a gente está aqui, hoje, para assinar a ordem de serviço dessa rua tão esperada aqui na Conceição. Vocês sabem que, na nossa campanha, eu falei muitas e muitas vezes aqui, que a Conceição é um dos bairros mais esquecidos da história de Moreno. Mas na nossa gestão, pode ter certeza que vai ser tudo diferente. A gente está aqui, hoje, dando ordem de serviço dessa rua. E a gente, em breve, a gente vem dar ordem de serviço, mais de sete ruas aqui na Conceição. Porque a gente já preparou o projeto, já encaminhou para a praça, para a caixa, e em breve está dando a liberação para a gente fazer a licitação e começar as obras. A gente sabe que, em dez meses, eu não posso consertar o que é raro em 40 anos. Mas a gente está procurando fazer o máximo possível para que a gente possa entender a expectativa da população de Moreno. Eu vim agora lá da Coab, onde a população esperava tanto, ali na principal, os quebra-mola, para fazer. E agora a gente deu início lá, vereador Joel, vereador Elisiel, e os vereadores aqui presentes, nosso amigo Tuca. A gente já deu início lá, nos quebra-mola, vai fazer cinco quebra-mola. A população cramava para aqueles quebra-mola, porque os carros passavam, as motos passavam em alta velocidade. E a gente está lá agora, concluindo, saindo daqui, eu vou para lá para acompanhar até o final do último quebra-mola, que é cinco quebra-mola que vai fazer lá. É por isso, amigo, que a gente diz que amar a cidade é cuidar das pessoas. É o que a gente está fazendo. A gente sabe que todos os bairros, por exemplo, eu estou fazendo ordem de serviço aqui. Eu estava lá na esquina, a menina disse, a minha de Nilson, vá olhar também lá no alto da Catita. Nos ajude lá, que lá não sobe carro, não passa moto, não passa nada. Eu quero dizer a vocês. A gente levar o calçamento, hoje eu não vou prometer, mas a gente está fazendo um plano de trabalho para que a gente vai melhorar essa rua todinha. Tanto aqui da Conceição, como da Catita, Galinha d'Água, Olaria, todos os bairros de Moreno, a gente vai melhorar, pode ter certeza disso. É por isso, gente, que eu estou feliz no que eu estou fazendo. Porque não tem coisa melhor é de quando você está na rua e a população parabeniza pelo seu trabalho. É por isso que eu não canso de trabalhar. Eu não tenho hora. É de manhã, é tarde e à noite. A gente cuidando da população, que a gente sabe da necessidade. A saúde, a gente precisa melhorar muito. Mas a gente também já fez muito pela saúde. Porque a gente sabe, aquele Berau Chó, quando a gente pegou, ele estava destruído, estava acabado. A gente reformou, e muitas salas lá, a gente está, de toda maneira, indo buscar melhorar o atendimento, e também não deixar mais faltar remédio. A gente está vendo muita reclamação, porque não tem o remédio A, o remédio B, o remédio C. Mas não é culpa nossa. Porque a gente está trabalhando, meus amigos, com o orçamento do ex-prefeito. Mas a partir de 2022, pode ter certeza que vai mudar esse sistema, porque o nosso novo é bem simples. É cuidar das pessoas, amar a cidade é cuidar das pessoas. Então, meus amigos, aqui da Conceição, segunda-feira, nosso amigo Ricardo falou que está aqui a equipe de fotografia para fazer toda a análise dessa rua. Essas caixas que foram entupidas, vai tirar todas as tampas, para que a gente limpe tudo, para a gente fazer, e ele já deu o prazo. Nesses 90 dias, a gente está aqui inaugurando essa obra para entregar à população. Então, eu quero agradecer também o nosso amigo Ricardo também, da Reserva Carne de Jó, que está aqui presente. Nosso amigo Mosei, que tem uma loja ali na frente, que o sonho dele era esse aqui. E ele falou mais assim, prefeito, se precisar de mim, para a parceria, para a gente calçar atravessais, a gente está aqui para se juntar, e pode ter certeza, que eu vou procurar ele, essa parceria vai acontecer, e a gente vai calçar essa rua, tão dia aqui da Conceição, pode ter certeza disso. Agora, eu não posso dizer a vocês que vou fazer no ano, porque isso tem um projeto, não é só a Conceição que está faltando uma calçada, é todos os bairros de Moreno, e a gente vai fazer esse trabalho em todos os bairros. A gente vai buscar recursos ao governo do estado, a gente vai buscar recursos ao governo federal, porque lá tem muito para trazer para Moreno. Moreno hoje, com recurso próprio, ele não tem condições, mas vocês, se vocês pagarem o IPTU de vocês, se vocês irem pagar o ISS, podem ter certeza que o dinheiro de vocês vai ser investido em obra, é o que a gente está fazendo. Então, meus amigos de Moreno, meus amigos aqui presentes, secretários, secretárias de junto, todos da equipe da gestão, eu quero agradecer pelo empenho de vocês.